Aproveita a maré Ela vive no mar Salve minha Bahia Terra dos Orixás Tem samba, tem terreiro Tem alxose pra me ajudar Aproveita a maré Maré, tem siri na areia Sou filha de Ogulté Salve mamãe sereia Aproveita a maré Maré, tem siri na areia Sou filha de Ogulté Salve mamãe sereia Salve minha Bahia Salve meu pai Oxalá Salve todos os santos Salve todos os Orixás Salve minha Bahia Salve meu pai Oxalá Salve todos os santos Salve todos os Orixás Aproveita a maré Maré, tem siri na areia Sou filha de Ogulté Salve mamãe sereia Aproveita a maré Maré, tem siri na areia Sou filha de Ogulté Salve mamãe sereia Aproveita a maré Maré, tem siri na areia Sou filha de Ogulté Salve mamãe sereia Aproveita a maré Maré, tem siri na areia Salve meu pai Oxalá Salve a minha Bahia, tem siri na areia Aproveita a maré Maré, tem siri na areia Sou filha de Ogulté Salve mamãe sereia Aproveita a maré Maré, tem siri na areia Sou filha de Ogulté Salve mamãe sereia Aproveita a maré Maré, tem siri na areia Aproveita a maré Salve mamãe sereia Aproveita a maré Maré, tem siri na areia Sou filha de Ogulté Salve mamãe sereia A luta da maré, maré, distingue na areia